O meu pai um dia vinha com as vacas, não sei de onde, eu não me lembro de lhes contarem. Diz-me que as vacas não andavam nem por nada do mundo. E o meu pai, que trocou uma por um lado e outra por outro, e depois que disse, São Vicente, São Vicente, e que tirou o cinto, que deu tanta costa nas vacas, e elas que lhe disseram, Deixa-nos ir embora, que nós não te atentámos mais. Olha que se me atentares mais, ainda mais louvá-las. Tendo a certeza que ainda mais louvá-las. E graças a Deus, acabou. As vacas roubaram porrada, mas não eram as vacas que roubavam, eram as feiticeiras. O meu pai tirou o cinto, diz que deu tanta costa nas vacas, mas as vacas que não se mexiam. E elas lhe disseram, deixa-nos ir, que não atentámos mais. E pronto, acabou. Eu também me lembro do meu paizinho ter o gado, e o carro foi lá o caminho. Foi lá o caminho, tinha um caminho das vacas a andarem, e o meu paizinho, também com as buchas, o carro foi lá o caminho. E ele também tirou o cinto, e deu uma das vacas, e as vacas... E disse, tudo uma vez mais atentar, e fiz assim uma coluna na cara, e que eram essas bruxas que atontavam e não deixavam andar as vacas. Para elaborar os leiros. Para elaborar os leiros. Para elaborar os leiros. E aí E aí E aí E aí